Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Doni Corteleite Sting, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Ficções, do autor argentino Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Francisco Isidoro Borges nasceu no finalzinho do século XIX, no ano de 1899, em Buenos Aires, e é um dos maiores escritores argentinos de todos os tempos, e faleceu em 1986, em Genebra. É um autor, portanto, longevo, que teve dificuldades várias ao longo de sua vida, especialmente por conta de uma cegueira que progressivamente foi tomando seu corpo, e no final da vida ele já não enxergava nada, ele viveu quase a vida toda com a mãe, que o ajudava, que lia para ele, e tudo ajudava com as suas coisas, a mãe dele também foi bem longeva. Ele foi diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, foi professor, tanto na Argentina quanto na Inglaterra. Ele era filho de um pai inglês, e é muito interessante que o primeiro contato que eu tive com o Borges foi justamente por conta do conflito das Malvinas, que envolveu a Argentina e a Inglaterra, e a respeito desse conflito ele disse uma frase que eu nunca me esqueci, foi disso já há muitos anos atrás. Ele falou que a Guerra das Malvinas era a guerra de dois carecas lutando por um pente. e eu nunca esqueci dessa frase e não tenho como discordar dela. E o Jorge Luiz Borges é considerado uma espécie de autor pós-modernista, e é interessante porque esse pós-modernismo que é atribuído a ele é, vamos dizer assim, uma espécie de leitura posteriori, porque se você for olhar pela data em que ele escreveu, não deveria ser enquadrado dessa maneira. Entretanto, isso não é incomum. Se você pegar, por exemplo, um autor como Jean-Jacques Rousseau, o brilhante Rousseau, ele também é considerado o primeiro romântico, mas essa leitura de vê-lo como romântico, e é uma leitura bastante precisa, aliás, ela foi feita muitos anos depois. O Jorge Luiz Borges é um famoso contista, essa é a sua especialidade. Quando ele perdeu mais a visão, ele foi se encaminhando mais para a poesia, mas foi por conta dos contos que ele alcançou a fome mundial. As repercussões da obra dele estão em vários outros autores. Por exemplo, no livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, o bibliotecário, que é cego, ele tem uma influência notória aqui desse livro Ficções aqui, do Jorge Luiz Borges. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte é O Jardim de Veredas que se Bifurcam, lançado em 1941. A segunda, Artifícios, de 1944. E o Jorge Luiz Borges é muito famoso porque era um autor culto, era um autor erudito que mistura a filosofia nos seus escritos, mas especialmente na filosofia, aspectos mais metafísicos. O Jorge Luiz Borges era um autor extremamente conservador no campo político e ele mistura elementos que não estão presentes em outros autores. Então ele fala muito de morte, eternidade, de outros livros, fala do tempo, utiliza muitas metáforas com espelhos, com labirintos. E este é considerado uma das suas melhores obras. E essa obra do Jorge Luiz Borges, ela se enquadra, vamos dizer assim, em um momento muito específico que eu vivi na minha vida. Isso porque nos últimos quatro anos e pouco eu não pude ler autores de ficção. Estive envolvido em projetos acadêmicos e ainda agregado ao fato de estar trabalhando, isso me impedia e foi o período da minha vida em que eu mais li. Nesses quatro anos e pouquinho eu devo ter lido, entre dissertações, teses e livros, mais de 400 obras, mas não pude ler nenhuma de ficção. Com exceção de um terreno, digamos, um tanto quanto lúgibre, que foi quando eu contrai Covid no final de 2020, eu fiquei muito mal, fiquei isolado em um quarto de hotel. Depois de ter passado um momento mais grave, que eu realmente fiquei prostrado e não conseguia fazer nada, quando eu estava já me convalescendo um pouquinho, eu peguei dois livros de ficção, porque eu também não tinha condições de ler os livros de não-ficção que eu estava lendo, porque eles demandavam a minha... eram livros complexos, né? Então eles demandavam que eu estivesse na minha plenitude física e mental, e estava longe disso. Então eu li O Deserto dos Tartars, do Dino Buzatti, e O Senhor das Moscas, do William Golding. São dois livros bem curtinhos, então passou muito tempo novamente, e agora até estou lendo junto com a minha filha os contos dos irmãos Grimm, estou lendo para ela, minha filha mais velha, e esse, portanto, foi mais de quatro anos o primeiro livro de ficção que eu de fato escolho, né? Ainda peguei um curtinho, porque estou premido por outras atribulações, e então foi uma espécie de reencontro, de qualquer maneira, para mim. Esse livro é muito indicado, né? O Jorge Luiz Borges é um autor muito famoso, é considerado um dos maiores, se não o maior escritor argentino de todos os tempos, e eu tenho uma espécie de planilha em que eu compilo uma série de indicações de pessoas de destaque intelectual, especialmente listas de prêmios nobéis, outros autores que referenciam suas obras favoritas, e então isso estava espalhado por muito tempo, e eu em certo momento parei e fui juntar todas as dezenas e dezenas de arquivos que eu tinha anotado isso solto, unifiquei, está tudo dividido por tema ainda, deu um trabalhão danado. Nessa planilha, o Jorge Luiz Borges, ele é muito indicado, vários, vários grandes autores o indicaram, especialmente esse livro, Ficções. Então eu fui com imensa curiosidade, imensa curiosidade, querendo muito conhecer o autor. Na verdade, eu até já tinha lido um livro dele, que foi o livro dos seres imaginários, que eu deixarei, inclusive, os melhores trechos aqui embaixo. Aliás, aproveitando isso, já aproveito para pedir para você, se você puder e quiser curtir esse vídeo, compartilhar, tocar no sininho, se inscrever no canal. Então eu tinha lido esse livro dos seres imaginários, que foi alguns anos atrás, mas na verdade era um livro, de certa maneira, enciclopédico. Aliás, o Jorge Luiz Borges adorava enciclopédias, ele lia muito enciclopédias e ele fez uma espécie de compilação de seres mitológicos e fez um livro sobre isso, que é uma das características do Jorge Luiz Borges também, que ele tem um pé ali na literatura fantástica. Então, fui com imensa expectativa sobre esse livro, Ficções, muito elogiado, mas, infelizmente, a minha opinião não foi muito favorável, não. A despeito de você perceber que é um autor culto, um autor erudito, um autor inteligente, a sensação que eu tive é que ele era, às vezes, um pouco desleixado. Os contos saíam do nada para chegar a um lugar nenhum, especialmente a primeira parte. A primeira parte eu acho que deixou muito a desejar, está muito longe de ser aquilo que outras pessoas dizem que é, pelo menos na minha singela opinião. Então, eu não gostei mesmo, fiquei até agastado na leitura da primeira parte, apesar da forma, eventualmente, você perceber que é uma pessoa inteligente, perceber que é um erudito, mas isso não basta. O conto, por si, tem que ter outras coisas, além de uma forma interessante. E isso me lembrou, assim, uma analogia que eu posso fazer, enquanto eu li, eu tive essa sensação de que, igual, que seria um autor que não está na sua melhor forma. Então, às vezes, um autor, que é até seu autor favorito, que você ama uma obra, mas aí você vai em outra, aquela ali não é aquilo tudo. Então, eu pensei, será que não é este o caso? Isso me lembra até, para fazer uma analogia, quando você lida com um atleta. Um atleta, ele tem seu auge, não é bem quando ele é tão novo, apesar de, quando é novo de idade, ele tem a sua plenitude física, está na sua melhor condicionamento físico, mas ele precisa passar um pouco, alguns anos, aí atinge a sua maturidade técnica, até que, por fim, essa técnica não consegue mais compensar o inesorável, aliás, é inesorável, quando citar palavras herméticas, tome um cuidado e não citar de maneira errática, ficar passando vergonha, não é inexorável não. É inesorável o declínio físico do atleta, e ao longo do tempo ele vai cair, não tem como, a idade cobra o seu peso, e ele, especialmente se pratica um esporte individual, ele logo vai ser superado por pessoas, por exemplo, um tenista, ele vai ser superado por um rival que, a despeito de ter uma técnica inferior, ele está fisicamente mais vigoroso. Nos esportes coletivos, eventualmente, isso se compensa um pouco, né? Você consegue deixar um veterano, tecnicamente, muito brilhante, e deixar que outros jovens corram por ele, né? E aí esses jovens são substituídos, porque também se esfalfam, e assim você consegue manter aquele jogador ali, a despeito de não ter a plenitude física, mas ele tem uma plenitude técnica. Nos esportes individuais isso raramente acontece, acho que a única exceção que eu faria talvez seria no futebol americano, existe aquela posição que é o quarterback, aquele que lança a bola, que arremessa, ele consegue se manter, a despeito de uma idade mais avançada, em alto nível, né? Na verdade, o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, que é o Tom Brad, ele está agora com quase 50 anos, e mantém-se na sua plenitude física e técnica. Por quê? Porque esse esporte, nessa posição, nas outras não, mas nessa posição exige menos fisicamente. Então a sua técnica ele consegue compensar. Já os escritores, eventualmente, começam, vamos dizer assim, desde cedo, já encaixando, né? Mesmo com a idade mais nova, ele já começa encaixando livros que são interessantíssimos. Para dar um exemplo, Jorge Amado, o primeiro livro dele foi O País do Carnaval, e é um livro muito interessante, né? Ele tinha só 18 anos quando escreveu. Outro exemplo é o Stephen King, com O Pistoleiro, que é da série também chamada O Pistoleiro, que apesar de não ser de terror, que é a especialidade dele, é uma série de aventura, mas é considerado o seu Magnus Opum. E você percebe a primeira frase do Pistoleiro, que é o primeiro livro ele escreveu lá, com seus 18 anos de idade, e é uma frase que já te fisga, né? Uma das melhores introduções de livro que eu já vi na minha vida. Então são autores que já começaram em um nível relativamente elevado. enquanto que há outros autores que vão precisando, vamos dizer assim, passar o tempo, toda uma análise, vão ficando mais meticulosos com o avançar da idade, e às vezes vão ter a sua obra-prima no seu último livro. Para dar um exemplo, o Manuel Vázquez Montalban, com a belíssima obra Eric e Enid, que aliás é pouco conhecida aqui no Brasil, vou deixar os trechos selecionados dela aqui embaixo também, no box de informações, um trecho lindíssimo, é um livro muito bonito, e foi o seu último livro. Até dá uma pena, poxa, será que aquele gostinho que caiu mais, poxa, se ele tivesse vivido mais, talvez tivesse conseguido fazer outras obras desse mesmo quilate. É lógico que nem sempre vai ser só a idade que vai contar, até porque, por exemplo, José Saramago, que conseguiu elaborar as suas principais obras quando já era um autor bem longevo, inclusive o ensaio sobre a cegueira, que é considerado seu magnus opum, sua obra-prima. A despeito disso, ele faz uma sequência depois, que é o ensaio sobre a lucidez, e não é uma obra do mesmo nível, muito ao contrário, é uma obra bem aquém à original. Então, envolvendo-se em várias variáveis, os autores vão ter as suas melhores fases, que podem ser por conta da idade, ou podem ser por outros fatores diversos, e eu pensei, será que esse não é um livro do Jorge Luiz Borges, em que ele não estava feliz? Não é que ele não foi o seu melhor encaixe, vamos dizer assim? Porém, isso não me convenceu muito. Por quê? Porque é um livro de contos. Então, diferentemente do romance, que às vezes você já partiu de uma ideia que não era tão favorável, você já partiu, você veio desdobrando uma ideia que já nasceu um palco e nasceu torto, nunca se endireita, você não consegue se desembaraçar dessa trama que você mesmo criou, você fica ali emaranhado naquela história. E já é diferente com os contos, porque os contos, você tem a oportunidade de recomeçar. Exige do autor, é claro, uma imaginação fértil, porque a cada momento ele está recomeçando, está partindo do zero, mas em compensação, esse partir do zero, se tem certa exigência, ele, por outro lado, tem também certa virtude, que você pode acertar depois disso. E houve uma parte do livro que me incomodou bastante, que foi o prólogo à segunda parte, o prólogo à parte chamada Artifícios, em que o autor diz que esta segunda parte é menos tosca do que a primeira, o que pode ser considerado até uma característica favorável do autor, que é humilde, que não é arrogante, que não tem uma imagem endeusada de si mesmo. E isso é uma virtude, é evidente que é uma virtude. As pessoas que são arrogantes, que são vaidosas, que se acham os tais, eles são, primeiro, que são pessoas facilmente manipuláveis. Você aperta certos botões e, rapidamente, você já tem na sua mão. Mas, além disso, são pessoas que, quando você não tem a capacidade de rir de si mesmo, você não tem um dos elementos mais elementares que vai dissociar um tolo de um sábio, ou de um tolo, pelo menos, de uma pessoa normal, uma pessoa razoável. Então, assim, ao ver esse escrito, você pode pensar, não, então, o Jorge Luiz Borges é humilde e tal, mas a verdade é que eu concordei com ele, que, na verdade, a primeira parte é tosca mesmo. Mas aí a gente chega a um problema. Se essa parte é tosca, por que ele não a retificou? Por que ele não a melhorou? Se ele mesmo reconhece como tal? Não era a responsabilidade dele deixar o livro melhor? Dia desses, eu vi um cantor de pop rock falando o seguinte, falando sobre o disco que ele lançou e tal, não, que a gente saiu um pouco, não sei o quê e tal. Então, é assim, como se ele estivesse, falando com um certo menoscabo, do que daquilo que ele fez, como se ele tivesse se esforçado pouco, e ainda assim ficou assim, ficou um disco legal e tal, insinuando. Assim, imagina se nós tivéssemos nos esforçado. Bem, e por que que não se esforçou, cara pálida? Por que que não se esforçou? Então, assim, eu acho que é injustificável. Você tem que, enquanto artista, que sabe se você seja um cantor, que sabe se você seja um ator, que sabe se você seja um escultor, que sabe se você seja um escritor, você tem que dar o seu máximo. Você tem que tentar fornecer ao público o máximo que você conseguiu. Pode ser que esse máximo não atenda ainda ao público, mas você tem que ter aquela sensação própria, assim, eu cheguei no meu limite, eu topei, daqui eu não passo, eu fiz o que eu pude fazer. E a sensação com essa primeira parte do livro é que foi isso, ele não se dedicou tanto. Parece assim, um autor que é culto, inteligente, erudito, aí parou aqui um pouquinho, olhei para o lado, me dediquei um pouquinho aqui a essas atribuições, já voltei, parece que não foi aquela coisa encorpada. A segunda parte, ela é diferente. Os três primeiros contos da segunda parte, que são Funes, o Memorioso, a forma da espada e tema do traidor e do herói, eles são bem melhores, bem melhores do que o restante, especialmente esse primeiro aqui, o Funes, o Memorioso. É um conto aqui que realmente a gente pode classificar de brilhante. Então, na minha acepção final do livro, eu fiquei na dúvida se ele era regular ou bom. E sempre quando eu estou na dúvida, quando eu vou dar uma nota lá no blog, eu acabo jogando para cima, tento ser mais generoso. Então, eu classifiquei como bom, mas na verdade, se fosse para dar uma nota de 1 a 5, ele não seria 3, como eu acabei dando, seria na verdade 2,5. E eu fiquei assim, frustrado, porque muitas pessoas gostam muito do Borges, você vai encontrar na internet, em vários idiomas, elogios enormes a respeito da obra do autor, mas comigo não deu liga, não colou. Achei que deixou bastante a desejar. E até tenho outras obras dele aqui, mas vão ficar bem para o final da fila, porque realmente me desanimou imensamente a leitura desse livro aqui, o Ficções. Então, eu não recomendo o livro, acho que há outras obras melhores para você conhecer por aí. Mas, naturalmente, essa foi apenas a minha singela opinião. Eu devo reiterar que essa opinião minha é minoritária, outras pessoas adoraram esse livro do Borges. Então, eu gostaria de perguntar a você, você conhece esse livro, Ficções? Já conhece outra obra do Luiz Borges? concordou com a leitura que eu fiz aqui, que é uma leitura um pouco, vamos dizer assim, minoritária, talvez esteja eu errado? Comentem livremente aqui embaixo, vejam se vocês gostaram desse vídeo, com a leitura que eu fiz, ou se há outras obras do Borges que são mais interessantes. Enfim, é isso, um forte abraço, um beijo no coração, e até a próxima. Tchau, tchau, valeu.